Música Você já assistiu o Tretanews? Então vamos direto para as notícias! O youtuber Contente postou um vídeo comentando sobre as modinhas do Youtube, como guloseimas, faca quente, entre outras. Ele criticou o estado atual do Youtube, dizendo que os canais perderam a essência que tinham para fazer entretenimento barato, artificial e passageiro. Contente também alertou que as coisas vão ficar ainda piores se esse novo algoritmo vingar. Uma das thumbnails de faca quente que o Contente mostrou no vídeo, é do canal Área Secreta, do youtuber Vlad, que se manifestou após assistir o vídeo. Vlad tuitou o seguinte para o Contente, Contente, até concordo que o Youtube está dando prioridade demais para vídeos virais simplórios, modinhas, desafios, mas você sabe muito bem que o Youtuber tem que fazer isso para sobreviver. Não é à toa que você fez 4 vídeos seguidos sobre a piroca do Leo Stronda. E por falar em Contente, ele revelou que foi processado por causa de um vídeo. Contente tuitou, Boa noite, Acabei de tomar um processo com um mandado judicial devido ao faz-me-rir do cabeça de Minecraft. Ele está processando todo mundo. Pra mim chega, nessa plataforma Youtube. Vou começar a censurar todos meus palavrões, vou me restringir, enfim, esse site tá uma porra. Contente não revelou quem é a pessoa que o processou. E também é notícia... Um Youtuber chamado Estevan Tadim estava fazendo uma live quando um bandido roubou um carro perto da sua casa. Em seguida, um helicóptero da polícia começou a mirar a lanterna no Estevan. Confira um trecho. Mais tarde, é possível escutar barulhos de tiros. E os inscritos acharam que o Youtuber foi confundido com um bandido, baleado e morto. Mas não foi isso que aconteceu. No dia seguinte, Estevan Tadim fez outra live para mostrar que está vivo. E disse que o bandido tentou entrar na casa dele, mas não conseguiu. É então é isso galera, essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima! E aí E aí Tchau.